MÚSICA Salve seres humanos, aqui quem fala! E hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Safira! Galera, estamos aqui de volta, e ontem, ontem, no caso, ontem, saiu um vídeo muito louco, você tem que ver esse vídeo, porque, galera, eu fiz o nosso receptor de mana, a nossa fonte de mana, galera. Pra quem não sabe o que é mana, é um combustível de energia. Eu tava explicando pra vocês no último episódio, se você não viu, vai lá ver. Mas nesse combustível de energia, galera, a gente conseguiu fazer aqui os nossos minérios que a gente tanto queria fazer, que, no caso, são, 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 são... Vocês lembram dele? Manastel minério! Manastel, é assim que fala mesmo? É Manastel! Nossa, lembrei, não lembrei não, olhei, né? Mas, galera, é isso, a gente faz aqui com o nosso cajadinho, e eu descobri um negócio bem chato, que toda vez que a gente deixa deslogado, no caso, a gente deixa offline o nosso personagem, esse negócio de gerador de mana, ele não funciona. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que ficar aqui o dia inteiro, assim, plantado nesse negócio pra fazer os minérios. Mas é bem da hora mesmo, galera, como que ele funciona? A gente pega um iron normalzinho mesmo, vamos pegar um iron normalzinho aqui, beleza, peraí, peraí, peraí. A gente pega e faz o que? Taca o iron aqui dentro e ele vira o Manastel, no caso, o Manastel Ingote, que é o iron feito, na verdade, é um iron misturado com poderes de planta e natureza, ou seja, eu estou com poderes da natureza. Mas hoje, galera, a gente não vai fazer nada do tipo, porque a gente vai ter que explorar, vai ter que procurar, vai ter que matar bichos, porque a gente precisa fazer ainda um altar de mana, e com esse altar de mana, a gente vai poder fazer muitas runas, igual eu falei pra vocês, runas que dão poderes pra gente, só que pra conseguir isso, a gente vai ter que ter pólvora, vamos ter que ter aquela plantinha pra fazer poção, esqueci o nome da plantinha, porque eu sempre esqueço o nome da plantinha, mas vamos ter que ter essa plantinha, vamos ter que ter várias coisas que a gente não tem aqui agora, e a gente só vai conseguir fazendo o quê? Explorando esse mundo vasto, gigantesco do Minecraft e procurando o máximo de bichos que a gente tiver que matar, inclusive aquele ali, pelo amor de Deus, que negócio gigante que aquele eu não vou nem matar! Sai daqui! Sai daqui, filho! Sai daqui, minhocão! Matamos a dengue, agora tem um verme ali agora, um verme, um berme, berme? Fala verme, não sei como que fala, mas galera, antes da gente começar a nossa exploração aqui, eu vou fazendo a minha armadura e eu vou falando com vocês, galera, hoje vai ter quatro vídeos lindos no canal, então se você tá ligado aí no canal, por favor, vem aqui dar uma passadinha às 17 horas da tarde, no caso 5 horas da tarde, e também, eita caramba, quase que eu faço errado aqui, e também dá uma passadinha aqui às 8 da noite, que vai ter outro videão lindo, maravilhoso, então fique ligado aí galera, que os vídeos aqui vai tá show show, hein? E galera, já temos aqui a armadura e eu acho que ela tem alguma coisa... Calma aí, level... Eita! Tem como fazer coisas nela, hein galera? Tem como fazer coisas nela! Inclusive, eu tava dando uma olhadinha aqui e eu vi esse livrinho que eu comecei, entendeu? Esse livrinho que eu comecei aqui, cadê o outro livrinho? Esse livrinho aqui ó, parece que dá pra gente fazer poderes na nossa bota, né galera? Muito da hora mesmo, eu vou ter que dar um teste aqui, mas antes de dar um teste eu vou fazer o quê? Eu vou pegar então a nossa bota antiga, vou pegar a nossa bota antiga e vou fazer só a caixinha aqui, pra gente dar uma estudada depois nela, beleza? Então vamos ter que fazer assim ó, vamos ter que renovar a bota, vamos renovar a bota, e vamos fazer várias crafting table, então vamos pegar aqui várias crafting table, e beleza, e... Oh, oh, beleza, só deu pra fazer duas por enquanto, então quatro, Vou precisar de mais madeira, deixa eu ver se tem alguma madeirinha aqui pra gente... Aí tem madeirinha pra gente, olha que delícia! Vamos fazer então aqui mais crafting table, vamos lá... Tchum, 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 quatro, cinco, beleza, oito certinho ó, não precisava nem ter feito, mas a gente coloca aqui a crafting table e colocamos aqui a bota no meio, nisso dá uma crafting table com a bota, entendeu? Uma crafting table de bota. Eu acho que aqui galera, a gente pode adaptar a nossa crafting, a nossa bota e fazer várias outras coisas, mas a gente tem que estudar ainda esse livrinho aqui, pra ver como que a gente pode melhorar a nossa bota, Olha aqui que da hora galera, tem muita coisa aqui que a gente pode estudar... Estudar mesmo, 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 depois eu vou dar uma estudada e vou mostrar pra vocês, então eu já vou deixar essa crafting bota aqui, e vou explorar o mundo igual a gente tava tentando explorar. Beleza, já fiz aqui a minha armadura, e olha como que eu tô gatão gente! Meu Deus, vou completar as gatinhas agora porque eu estou gatão! Brincadeira, mas é isso galera, vamos lá então, vamos procurar por esses recursos né, porque a gente precisa de muito recurso agora, e eu vou, não, eu ia fazer uma espada de diamante, mas não preciso fazer espada de diamante, porque eu tenho essa pata de dengue aqui, que ela transmite dengue pros bichos, entendeu? Então a gente consegue matar eles muito fácil. E é isso galera, vamos começar então, explorar esse Paranauê e ver se a gente encontra algumas coisas aqui, tipo, importantes pra gente. Eu preciso matar bichos, preciso fazer coisas, então o episódio de hoje vai ser basicamente isso, a gente vai explorar e vai procurar várias coisas. Vamos se aventurar né, em outras palavras, vamos se aventurar. Eu falei pra vocês que o modpack ia ser repleto de aventura, magia e também aventura, porque galera, nesse modpack aqui tem um water spawn né, tem um water spawn, e o que que acontece com water spawn galera? Tem a The King, a The Queen e a The... não, na verdade eu falei errado, é o The King, porque o The King é macho e tem a The Queen, entendeu? Então a gente tem que explorar. Eita, tá travando tudo! Caramba, sai daqui bicho! Filho da mãe, eu vou te matar! Se você atirar em mim de novo, eu te mato! Ih, não vou matar não, é aquele dragãozão ali gente, que ele, meu amigo, fica com a cachamba! E eu sei galera, vocês falaram pra mim que essa patinha aqui dá pra gente fazer a Big Bertha, eu sei, eu tenho conhecimento disso. Sai daqui dragão, filho da mãe! Essa água aqui é segura? Aí, segura, segura, água segura. Eu sei que dá pra fazer galera, a Big Bertha com esse negócio aqui, só que não é a hora ainda da gente fazer a Big Bertha, porque a gente tem que fazer muita coisa de magia e tal, a gente tem que matar a The King e a The... não, falei errado de novo, a gente tem que matar o The King e a The Queen com poderes do Botânia e outros mods, por quê? Porque no Minecraft Série 3, no Minecraft Série 2, tinha várias barrinhas de coração, nesse daqui não tem, então a gente vai ter que usar a favor outras coisas, como Blood Magic, que é um mod de armadura muito forte também, a gente vai ter que usar o Botânia, que também dá habilidade pra gente, então a gente vai ter que usar habilidades pra conseguir matar o The King e a The Queen, porque senão a gente não vai conseguir. Inclusive tem um negoção aqui ó, um spawn de árvores, vamos lá dar uma passadinha aqui, eu acho que eu já sei o que tem nele, mas vamos só lá, porque eu estou a fim de explorar isso aqui, porque como o mundo é só meu, ninguém explorou esse negócio aqui. E olha aqui ó, olha aqui, vou ser umas plantas, eita caramba, mas não morre, tá ali por trás. Ah, sério que nós matamos o bicho, dropamos uma folha? Uma folha? Você tá de sacanagem? Tá, e ó, plantinhas, pelo menos plantinhas é uma coisa boa, terra também, a gente não vai precisar ficar pegando terra, essas coisas assim, quando a gente quiser usar alguma coisa, então isso aqui é bom. Sem contar que lá em cima também, sai daqui for, sai, meu Deus, meu Deus, borboflor, borboflor. Eita, dropou um negócio aqui que eu não sei o que é, calma. Ah, não é nada, só uma plantinha, só uma plantinha. E lá em cima, galera, tem aquele, como que eu digo? Tem aquele, aquela madeirinha que a gente fez com botânia, né? Agora não tem mais, eu não sei se sumiu. Mas é isso, vamos dar uma explorada aqui então, vamos procurar algumas coisas aqui. Eu preciso de pólvora também, preciso de muita pólvora, eu não encontrei nenhum creeper aqui agora. E olha isso, vaquinha aqui da maçã, galera! Boa! Boa! Aplevaca, Aplevaca. Vou falar em português agora, porque em inglês eu sou muito ruim, então temos uma Aplevaca. E a gente vai poder fazer maçã dourada, cada gente queira fazer maçã dourada, porque Aplevaca dá muita maçã, então maçã dourada vai ser o cumbro. Eu vou entrar nesse bioma diferente, galera, eu acho que meus FPS vão cair, mas eu vou entrar nesse biominha diferente aqui. Rapidex, Rapidex mesmo, beleza. Aí, pronto, 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 pronto. E vamos ver se a gente encontra alguma coisa diferente aqui, porque eu tô precisando de um lugar onde tem muito creepers, entendeu? Porque eu preciso de pólvora, e eu não gosto quando os creepers explode, porque quando eles explode, eles não me dão a pólvora. Então eu preciso de um lugar aberto que os creepers vão conseguir tirar PVP comigo, e não vão morrer, na verdade vão morrer pra minha espada, não pra minha explosão. E olha aqui, olha aqui, uma moeda. O que que dropou nessa moeda? Nada. Legal, né? Legal, nada que dropou na moeda. Tá, vamos passar aqui, eu não sei se eu vou conseguir chegar em casa. Eita, caramba, tem uma ravina gigantesca aqui, depois a gente tem que dar uma passadinha aqui pra dar uma minerada. Eita, eita, e esse lagzinho, galera, é porque tá carregando o mapa, entendeu? É a primeira vez que eu ando tão longe assim, pra cá, então vocês sabem quando tá carregando o mapa, é complicado. Porque, olha, meus FPS, por exemplo, ele tá nos 140, ou seja, não tá uma bosta. Então, vamos diminuir aqui o render distance pra carregar um pouquinho mais rápido, e aí a gente vai que vai. Pronto? Beleza. Vamos lá, então. Eu só preciso encontrar, gente, creeper mesmo. Creeper é o caos. Que isso? A beia. Tu samba de beia. Vou matar ela, gente. Vou matar ela. Calma. Sumiu. Ai, caramba! Tá aqui. Tá aqui. Vem pra cá, velhona. Vem pra cá, eu tô com a pata da dengue. Eu vou te picar também. Você gosta de picar os outros? Vem aqui. Vem aqui, vem aqui que eu vou te picar também. Não quer vir? Tá com medo, né? Tá com medinho? Tem que ter mesmo. Ih, caramba! Eu tava brincando, eu tava brincando. Pera, pera. Nossa, a minha armadura é muito boa, Gandin! Ela regenera meu life! Meu Deus! Meu Deus, a minha armadura é muito boa! É muito boa mesmo! E eu dropei açúcar. Açúcar. Galera, gostei! Agora eu estou indignado. Eu quero encontrar, então, uma colmeia de abelha. Eu vou encontrar uma colmeia de abelha e vou enfrentar todas essas abelhas. Eu percebi agora. A minha armadura do botânico, ela regenera o life. Aqui, outra abelha. Outra abelha. Sinal que tem uma colmeia perto. Então, vamos matar essa abelha aqui, ó. Ela me bate? Se liga. Ah, não! Ai, caramba! Caramba! Pera! Pera! Matei! Não! Calma, 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 calma! A abelha enredou. Beleza! Matei a abelha de novo. Meu Deus! Pera, deixa eu segurar aqui. Ah, eu acho que... Não. É que vocês comentaram pra mim, falando que se eu segurasse com o botão direito aqui com a sapatinha, regenerava o life, mas não está regenerando não. Então, coisa da minha cabeça. Eu acho que regenerou automático mesmo. Eu pensei que tinha sido... Eita, mais uma abelha aqui, mais uma abelha aqui, mais uma abelha! Mais uma abelha! Mata abelha! Mata abelha! Mata abelha! Mata abelha! Caramba! Caramba! Ela me confunde toda hora. Ela fica voando em volta de mim. É complicado de matar ela. Tá, eu dropei várias coisas da abelha aqui, mas eu não sei pra que eu vou usar esse negócio, ó. Ela droppa iron. Tem mais abelha perto? Não, eu matei. Ela droppa... Ela droppa ferro... Não, ferro não. Ela droppa ouro e droppa esses negócios aqui de candy. O que esses negócios aqui fazem? Vamos apertar a letra U aqui pra ver o que eles fazem. Eu não sei o que ele faz. É meio que mel esse negócio, né? Meio que mel. Olha! Tá, beleza. E também droppa... É... Urânio. Urânio, pra quem não sabe, é um minério que a gente usa pra fazer os itens de ultimate, que é uns itens bem fortes mesmo, que a gente poderia fazer matando abelha. Mas aí que tá. Eu tenho que matar muita abelha. Pra isso acontecer, eu teria que achar uma comédia abelha e eu consegui matar ela. Ó, tá ficando de noite já. Eu acho que já vai aparecer os Creeper, mas o que eu queria encontrar... Eu não encontrei até agora, né gente? Uma... Olha ali, gente. Olha ali. Isso daqui é uma colmeia de dengue. Eu vou chegar lá rápido, vou tentar quebrar o spawn pra ver o que tem de item ali pra gente. De bom. Vamos lá, vamos lá. Eita caramba, eita caramba. Ferrou, 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 ferrou. Mata elas, mata elas, mata elas. Vai, Du. Nossa! Nossa! Você tá de sacanagem. Galera, eu vou voltar lá e vou tentar invadir aquele negócio. Sério mesmo. Sério. Galera, voltei. Eu tô aqui já. Olha ali onde tá aquela colmeia de mosquito da dengue. E eu vou usar a mesma estratégia que eu usei pra matar a nossa primeira dengue, né galera? Vou deixar uma cama aqui. Vou deixar bem aqui pertinho. Deixa eu ver onde que eu posso colocar. Vou aqui, aqui. Vou deixar essa cama aqui. Vou só quebrar isso aqui pra não bugar, né? E vou dormir aqui, galera. Vou dormir porque daí toda hora que a gente precisar, a gente vai renascer aqui perto e vai conseguir matar ela. Vamos lá então, vamos lá. Deixa eu só quebrar isso aqui pra não bugar, né? Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É agora, galera. É agora. Vamos matar essa dengue aí e vamos pegar essa fábrica de ouro que tá aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Calma, 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 calma. Deixa eu quebrar aqui um vidro. Não! Quebrei um. Ai, caramba, não quebrei. Não quebrei, faz muito barulho. Tô indo, tô voltando, tô voltando lá, tô voltando. Tô voltando, tô voltando rápido. Tô voltando rápido, vou tentar quebrar. Calma, 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 calma. Nossa, elas são muito fortes, elas são muito fortes. Eu vou ter que matar elas um pouquinho aqui, porque senão vai começar a aglomerar e eu não vou conseguir matar nenhuma. Então vai. Vou matar uma, uma. Peraí, 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 peraí. Tá complicado. Tá complicado, hein? Tá complicado. Vamos lá. Vamos lá, a gente consegue. Ó, a gente consegue. Ó, beleza. Matamos, 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 matamos. Nossa, vamos ficar aqui perto mesmo. Ficando aqui perto não nasce mais, entendeu? Então vamos lá. Mata aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui. Nossa, tô conseguindo matar. Tô conseguindo matar. Eita, caramba, que barulhão chato do caramba. Peraí, vou tirar esse barulho um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Aí, ó. Ó, tô bugando aqui. Tô bugando aqui. Fugiu. Fugiu. Vem aqui. Vem aqui, planta. Vem aqui. Nossa, tô dopando um monte de diamante. Ferrou. Caí na água e isso daí vai dar um tempinho pra nascer mais, entendeu? Não é bom isso. Não é bom. Ah, nasceu só uma. Não, nasceu uns 50 mil. Meu Jesus. É impossível. É impossível. Calma. Eu vou pegar esses diamantes. Eu vou pegar todos esses engotes aqui que a gente tem e vou matar essas pilantras. Vou matar essas pilantras. Mas antes eu preciso dar a volta. Eu vou dar a volta por aqui. Eu vou dar a volta. Vou enganar elas. Vou chegar lá perto delas e vou quebrar. Ih, ferrou. Elas são muito espertas. Muitas dengue juntas não tem como. Ai, caramba. Caramba. Vai, Edu. Vai, Edu. Você consegue. Fer. 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 Nossa, não tem como. É impossível. Impossível. Minha armadura tá quebrando. Se a minha armadura quebrar, já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Não. Não. Caramba. Não dá. Não dá. Elas são muito fortes. Elas são muito fortes. Calma aí. Eu vou conseguir, sim. Eu vou conseguir. Estou indignado agora. Estou indignado. Corre-me. Corre dela. Corre dela. Corre dela. Estou conseguindo. Nossa. Toda vez que eu chego perto eu nasci mais. Impossível. Impossível. Vai, me rebate para lá. Me rebate. Boa. Boa. Aí nasceu mais. Você tá de sacanagem. É um enxame. É um enxame. Impossíveis. Impossíveis. Calma. Vou bugar elas aqui. Vou bugar. E vou matar uma por uma. Vou matar uma por uma. Vou conseguir, gente. Eu vou conseguir quebrar esse negócio. Eu vou conseguir. Fene-me. Fene-me. Não tá dando. Não tá dando. Tá um enxame. Tá um enxame de dengue. Um enxame de dengue louca. Um enxame de dengue. Galera. Ó, eu tô vendo aqui que eu consegui algum negócio. Calma, 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 calma. Eu vou matar mais. E vou conseguir fazer uma espada daquelas bem fortuna mesmo. Vamos lá. A gente consegue. Fé em mim, gente. Confia em mim. Confia em mim. Deixa eu matar isso aqui mais. Deixa eu matar mais. Aqui, aqui, aqui. Nossa. Elas estão bugando o meu negócio. E eu não consegui nascer direito. Calma aí. Calma aí, Edu. Aí, mais uma. Mais umas aqui. Vou matar. São muitas. Tá complicado. Tá complicado. Matei uma. Boa. Não tá dando. Não tá dando, gente. Tá muito difícil. Vou matar outra aqui. Matar outra aqui. Matar outra aqui. Tá perdendo life. Tá perdendo life. Beleza. Vai ter que ser assim mesmo, gente. Vai ter que ser assim mesmo que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o zingote e vou fazer um ferrinho daquele. Ó. Eu já tenho aqui, ó. Quase nove. Já tenho nove. Falta um. Falta do outro. Falta do outro. Yeah. Yeah. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho a gente consegue. Ali, ali. Dropo uns. Dropo uns. Agora eu corro. Corre, Edu. Corre, Edu. Corre, Edu. Corre. Morre. Legal, né? Legal. Corre pro outro lado. Corre pro outro lado. Beleza. Galera, consegui oito. Eu acho que agora a gente consegue fazer. Vamos fazer assim, então. Eu vou pegar uma madeira aqui. Na verdade, já tem madeira. Vamos fazer só uma crashing table. Uma crashing table com essa madeira. Sai daqui, formiga. Não é hora pra você que não. Não era pra você que não. Peraí, 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 peraí. Aí. E vou fazer agora uma espada super, super forte. Mas agora eu tenho que fazer, ó. Vou fazer um ingote. Fiz um ingote. Beleza. Um ingote. Sai daqui, formiga. Sai daqui. Já falei que não é só hora. Um ingote. Agora eu vou fazer mais um titânio ingote. Olha isso. Ai. Falta um. Falta um titânio. Falta um titânio, galera. Pra gente fazer a espada super forte. Um titânio. Eu vou ter que ir lá pegar. Eu vou ter que ir lá pegar. Primeiro eu preciso matar uma das coisinhas. Se caso não tiver, eu vou ter que matar mais um. Ali. Ali eu acho que tem ingote. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Aqui. Tem um aqui. Nossa, tem mais aqui embaixo. Caramba, diamante pra caramba. Diamante pra caramba. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente consegue fazer. A gente consegue fazer. Vamos lá fazer uma aqui. Uma crashing table. Pronto. Caramba, sai daqui, formiga. Sai daqui, formiga. Sai daqui. Formiguinha do mal. Formiguinha do mal. Pronto. Beleza. Deixa eu fazer aqui, então, agora. Vou fazer um ingote daquele que eu falei pra vocês. Aí. Pronto. Pronto. Aí sim, gente. Aí sim. Só preciso de um iron agora. Ih. Sério? Calma. Inverte. Nossa, galera. Nossa. Agora sim a ostentação. Agora sim a ostentação. Gente, eu estou com poder. Estou com uma espada super poderosa aqui agora. E agora eu vou invadir aquela colmeia gigante e vou matar eles. Minha amadura tá quase acabando, então vamos fazer aqui um peitoral de diamante. Que a nossa armadura de botana não aguentou muito esse tanto de bicho, não. Então vamos fazer aqui um peitoral de diamante e um capacete de diamante também. Vamos lá fazer um capacete de diamante. Vou fazer uma calça também já porque eu tô vendo que minha calça tá quebrando também. Então vamos fazer uma calça. Depois a gente faz outra armadura pra gente testando. Que mais? Que mais? Que mais? Uma bota, né? Uma bota. Então vamos fazer uma bota de diamante também. Agora, galera, eu estou no poder. Eu estou entrando em choque nesse exato momento. E eu vou invadir esses pilantras. Agora eu mato vocês. Vocês vêm aqui. Vocês vêm. Vocês vêm. Vem aqui, vem aqui. Quebra um, quebra um, quebra um. Uma abelha. Você tá sacando de abelha e vem ajudar também? A abelha não é migra dengue não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Nossa, nossa. Pegar fogo. Beleza, beleza. Agora a gente tá mais forte. A gente tá mais forte e a gente vai conseguir. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tem umas pegando fogo aqui ainda, ó. Tem umas pegando fogo. Tá dando um pouquinho de leve. Que merda é essa? Buguei aqui. Buguei, buguei, buguei. Pega fogo. Isso mesmo. Isso mesmo. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui brigar comigo. Vem aqui. Agora eu tô forte, filho. Agora eu tô forte. Agora eu tô forte. Forte pra caramba. Meu Deus. Não tô tão forte assim não. Já mata outra aqui. Já mata outra. Já mata outra. Já mata outra. Já mata. Beleza. Consegui matar um tanto bom. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Já destruí um spawn. Só falta... Viu? Do caramba. Não tô conseguindo destruir. Nossa, gente. Tá muito difícil. Sério. Tá muito difícil. Calma aí. Calma aí que eu já vou fazer um bem bolado aqui. Eu vou fazer um bem bolado. Uou! Matei uma. Matei uma. Beleza. Vou matar outra. Galera, eu tô conseguindo um recurso infinito. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô conseguindo um recurso infinito. E daqui a pouco eu vou conseguir fazer até a picareta de ultimate, que no caso é igual a dessa espada aqui. Pera, 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 pera... Beleza. Não tá dando, não tá dando, não tá dando, não tá dando. Calma. Calma, Edu. Já tenho sete. Se eu conseguir fazer a picareta, eu acho que eu consigo quebrar. Ai! Caramba! Tá difícil. Calma, calma, Edu. Edu. Mantenha calma que você é melhor que essas dengue do caramba. Já toma, dengue. Já toma. Beleza. Peguei aqui a dengue. Peguei aqui mais engote. Vamos pegar mais engote. Nanget, no caso. Não tô pegando nugget, não tô pegando engote. Aí já tenho treze. Treze. Quanto que eu preciso pra fazer a picareta? A picareta eu preciso pra fazer... Nossa, eu preciso de muito, gente. Eu preciso de muito. Vamos fazer alguns aqui já. Eu sei que eu tenho o poder pra fazer isso já. Então vamos fazer alguns pra ver quanto que vai faltar. Se eu conseguir a picareta, eu acho que eu consigo quebrar aqueles spawn deles. Então vamos lá. Vamos fazer urânios. Urânio deu pra fazer um, por enquanto. Deu pra fazer um. E... Titânio. Vamos fazer titânio também. Sai daqui, formiga. Sai daqui, formiga. Calma, 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 calma. Titânio. Vamos ver quanto titânio dá pra fazer. Eu acho que dá pra fazer também só um. Beleza. Galera. Força. Força. Sai, formiga. Que formiga chata. Caramba. Força, galera. Força. Eu acho que a gente consegue invadir. Vou comer uma carne queiminha. Vou comer uma carne e já vou invadir ela de novo. Nossa, formiguinha de novo. Pera. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar quebrar direto. Vou tentar quebrar direto. Vou tentar... Não tá dando. 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 Hummm. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil, mas não é impossível. Deixa eu pegar esses nuggets aqui. Vou pegar esses nuggets que estão em cima da árvore. Uou. 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 Toda vez que eu morro, dá uma lagada bruta. Nossa, com bem raid essa... Essa abelhona aqui. Vai lá. Tô quase. Tô quase. Torce por mim, gente. Torce por mim. Quantos nuggets eu tenho? Seis. Seis não é o suficiente. É nove que eu preciso. É nove. Calma, 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 calma. Vou descer aqui agora, galera. Vou descer aqui agora e vou tentar quebrar. Vou tentar. Tenta, 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 tenta. Nossa, eu não consigo quebrar nenhum. Esse bicho não deixa. É formiga. Quebra outro. Quebra outro. Nossa. Vou quebrar. Quebrei. Quebrei. Colmeia dominada. Colmeia dominada. Caramba. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer isso. Nunca... Porque é muito difícil. Muito difícil. Agora vamos ver nosso prêmio, né? Tomara que tenha pólvora aqui, senão vou ficar muito bravo. Tá. Primeiro baú. Vamos ver. Nuggets. Pelo menos isso é bom, né? Nuggets. Eita, temos uma armadura aqui de Tiger, né? Vamos pegar também essa armadura que deve ser boa pra caramba. Diamante. Vamos ver aqui mais. Nossa. Outra armadura de Tiger. Vamos pegar também. Eu não sei se essa é boa ou não. Temos um Spawn de Mantis também. Olha que da hora. Pegamos um Spawn de Mantis. O que mais que tem? Mais diamantes e mais armaduras. Chega de armadura, né, gente? Chega. Calma. Vamos ver os outros baús aqui agora. Mais diamantes e mais nuggets. Vamos pegar esses nuggets aqui de ouro, porque nuggets de ouro é bom. Deixa eu ver o que mais. Mais nuggets. Armadura de novo? Caramba, gente. Toda hora vem armadura desse negócio. Toda hora vem armadura desse negócio. Ovinhos, mais diamantes. Eita. Mais ovinhas e mais diamantes e mais ovinhos e mais... Nossa, caramba. É muita coisa, gente. É muita coisa. Demos sorte aqui agora. Demos sorte. Demos muita sorte. É isso. Gente. Conseguimos. Espera aí um peitoral também. Vou pegar esse peitoral aqui pra ver se é bonito. Se ele é bem bonitão mesmo. Ou se é coisa da minha cabeça. E é isso, ó. Galera, conseguimos então uma armadura super diferente. Que eu nem sei que armadura que é essa. Deixa eu ver se ela é boa. Espera. Eita. Ela é melhor que a de diamante. Ela é bem melhor que a de diamante. Olha isso. Ela é transparente ainda. É a armadura da dimensão de vidro. Muito da hora, galera. Conseguimos aqui várias coisas. Inclusive muitos diamantes. 43 diamantes. Você tem noção de como a gente acelerou o processo? O tanto que é demorar pra gente conseguir 46 diamantes? Agora eu vou conseguir fazer o altar. E vou conseguir fazer todas aquelas runas que eu falei pra vocês. Meu Deus. Já demos uma adiantada muito, muito poderosa mesmo, galera. Mas é isso. Eu vou ficar aqui pegando os minérios aqui que faltam. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui, galera. Conseguimos aqui dominar uma coméia de... Como que chama? De dengue, né? Conseguimos uma coméia de mantis aqui. Muito da hora mesmo. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Muito obrigado aí quem confiou em mim. E é nóis. Torceu por mim. Tem que torcer por mim, gente. Tem que torcer por mim sempre. O que é isso? Caramba. Tô tomando dano. Meu Deus, tô envenenado. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Agora, galera, a minha disputa vai ser como voltar pra casa porque eu não lembro onde que era. Mas é isso. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando novamente que hoje vai ter... Quantos vídeos? Quatro vídeos. Então dá uma passadinha no canal. E é nóis, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e fomos!